Aqui é o Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paleta de cores e como trabalhar com elas no Figma. No Figma você consegue salvá-las e também renomeá-las, tudo isso no Color Style. Também vou mostrar como fazer da forma que eu faço aqui, separar elas em grupo, e você tem elas bem mais organizadas e facilita o seu processo de trabalho. Vamos lá ver? Simulando uma situação bem recorrente, você tem que fazer um website, uma landing page, um aplicativo, uma apresentação para um cliente, e você recebe a identidade visual dele. Às vezes só vem com a logo no negativo e no positivo, algumas tem a identidade completa, mas algumas não. Então vamos trabalhar com esse cenário aqui, né? Então recebeu a logo com as cores padrões dela. Beleza! A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar essas cores. A gente pode fazer, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou fazer ela vindo daqui. Vou fazer um círculo aqui. Segurar aí, ele vem com o conta-gotes. Clico aqui, essa cor vermelha. Beleza! Vou colocá-la aqui. E agora vamos fazer outra cor lá, essa cor escura. E clicou. Beleza! Agora a gente vai salvar essas cores, porque até agora aqui, se você ver aqui do lado direito, ela só tem o valor da cor. Mas, ela não está salva no sistema ainda. E é bom a gente salvar no sistema aqui de cores. Como a gente faz isso? A gente clica aqui, nesses styles. Clica nessa parte aqui. Essa parte eu acho meio confusa do filme. Vocês podem observar que elas são bem parecidas. Só muda aqui, que tem quatro quadradinhos, outros quatro círculos. Eu vivo me confundindo, provavelmente eu vou me confundir aqui. Mas, vamos lá de novo. Clica aqui. Clica nos quatro circulos, que é o style. E aqui, você não vai no search, você vai em mais. Aqui, ele habilitou para você salvar essa cor. A gente vai chamar essa cor, vou chamar essa cor aqui de fire, tá? Já que é do flambe design, eu vou colocar fire aqui. Beleza. Você percebe que ele já salvou aqui o nome da cor, do lado direito. E ele já aparece aqui, ó. Quando eu solto, ó, no color style, ele já aparece a cor fire aqui. Se eu quiser editar, é só clicar aqui. Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui. Vem aqui, clica no style aqui. Clica em mais. Colocar o nome de dark criato. Beleza. Olhando aqui, nós temos nossas duas cores salvas. E por que que isso é bom? Porque qualquer coisa que a gente fizer agora, a gente só clica aqui. Nosso circulo. Beleza. Se tiver outro elemento para fazer. Então, o processo fica bem mais rápido. Então, tanto que se eu clicar aqui, já aparece a outra opção. Beleza. Só disso aqui já facilita a sua vida. E, por exemplo, se por algum acaso você precisa editar a cor. Eu venho aqui. Clica duas vezes aqui. E já altera em todo o restante. A gente não quer isso. Beleza. Pronto. Temos as nossas duas cores. Mas o que é bem recorrente. Também. É a gente já salvar as variações dessas cores. Porque quando a gente começa a fazer um layout, às vezes tem que fazer um contraste menor, um contraste maior. E, às vezes, as variações das cores é necessário. Vamos fazer primeiro com o vermelho. Eu vou duplicar ela aqui. Dar um CTRL D para ela replicar o que eu fiz. E, agora, eu vou fazer várias porcentagens de cor desse vermelho aqui. E, se eu colocar 70%, aqui eu estou ainda na transparência. 70. Aqui eu vou colocar... 40, vai. E, aqui, eu vou colocar 20. Beleza. Agora, a gente precisa salvar essas cores do mesmo jeito que a gente salvou essa aqui. Só que, se eu for tentar salvar ela aqui agora, você percebe que ela está mostrando aqui a cor dele e ainda é o Fire. Por quê? Porque a gente não mexeu na cor. A gente só mexeu na porcentagem de transparência. O que a gente tem que fazer? O macete que eu faço... Eu sei que tem plugin que faz isso, mas... É bom a gente aprender manualmente. Se você quiser procurar sobre plugin, como fazer isso aqui de forma mais rápida. Se você precisar fazer isso sempre, é bem útil. O que eu faço agora é... Clico nela e, de conta gota, clico aqui. O que ele fez? Ele não copiou a transparência. Ele me deu um valor de uma cor agora. Então, a gente já consegue salvar isso na nossa Color Style. Fazer a mesma coisa aqui e fazer a mesma coisa aqui. Beleza? Então, agora é o mesmo processo. Clica aqui. Um maisinho. Vou colocar esse ali. 70%, né? Vou colocar só 70. Aqui a gente já salvou por 40, né? Mais... 40... E... Mais... 20. Agora a gente não precisa mais disso aqui. Perceba que aqui já apareceu... Todas as nomenclaturas que a gente precisa. Se tu quiser arrastar... É só vir aqui e jogar pra cima. E ele organiza. Vamos fazer rapidinho com isso aqui também. Contro D, contra D. 70%. 40... E 20%. 20%. É claro que você pode depois alterar um pouquinho as cores também. Eu não faço só a porcentagem. Às vezes eu altero um pouco a cor. Provavelmente aqui, ó... Ele ficou um pouco... Aqui tá bem avermelhado. Aqui ele já puxou um pouquinho mais pro rosa. Aqui talvez eu alteraria um pouco. Deixava ele um pouquinho mais... Um pouquinho de amarelo ali. Mas você entendeu a lógica, né? Você pode fazer depois do jeito que é. Deixar mais interessante. Vamos lá. Eu acho que aqui eu fiz um negócio... Que vai dar errado. É. Porque ele tá com transparência aqui. Deixa eu deletar esses aqui. Tem que... Tá sem transparência. Então eu vou copiar. Esse aqui que é mais rápido. Y. Y. Coloquei. Y não. E. Coloquei. E. Coloquei. Não preciso mais disso aqui. Então esse aqui... C70. Já ia no mais ali. Mais aqui. 40. Não lembro se era 40 ou 50. Enfim. Vai ser 40 agora. E esse aqui. 20. 20. Beleza. Você já organizou. Você até pode puxar isso aqui pra cá agora. Você tem todas as cores. Com os nomes. E organizadas porcentagens. Isso já facilita bastante sua vida. Mas. Tem mais uma coisinha que fica melhor ainda. Essa organização. A gente. Como eu mostrei no início. A gente consegue separar isso por família. Como que a gente faz isso? Da seguinte forma. Você clica aqui. Renomear. Esse aqui. Se eu não me engano dá pra deixar assim mesmo. Não. Estou falando besteira. Agora você tem que colocar. Esse sinal aqui. Vou colocar 100%. E dá Enter. Perceba que ele já criou. Ele tá diferente aqui. Ele tem uns. Tem um colapso aqui. Ele abre e mostra essa cor aqui. Ele já criou uma família. A gente vai fazer a mesma coisa pros outros. Lembre-se que tem que ser o mesmo nome. Fire. Colocar a barra ali. Ó. Fire. Barra. E o nome que você quiser. Você podia colocar qualquer nome ali. Eu coloquei 70% de 70%. Ó. Perceba que ele já foi pra família. E assim a gente faz pra todos os outros. Fire. 40%. Ó. Então a gente vai fazer isso pra todas as outras cores. Eu vou fazer isso aqui rapidinho. E a gente já pula pro resultado. Um erro que eu cometi aqui. Provavelmente você pode cometer também. Eu digitei errado aqui. Esqueci de colocar o K. E ele separou por duas famílias. Mas é só você renomear ali. Colocar o K novamente. Que ele organiza certinho. Beleza? E aí? Agora tá organizado. Você tem organizado por famílias. Pelas porcentagens de cores. Às vezes eu até coloco algumas coisas a mais aqui referente. Às vezes eu faço um gradiente. Por exemplo. Do 100 pro 40. Dá pra salvar também. Colocar aqui embaixo. Eu escrevo gradiente. Alguma coisa do tipo. Não é obrigatório eu colocar. 100% de 70% que nem eu coloquei aqui. Você pode colocar o nome que quiser. Mas você viu que dá pra organizar. E deixa bem mais fácil. De encontrar as cores que você quer, né? E é legal porque. Quando você começa a trabalhar. Você aperta aqui. Clica nessa informação aqui. Pronto. Você já tem as cores que você precisa. Pra trabalhar. O seu layout. E a troca é bem rápido. Depois que você salva. Fica bem rápido de trocar as cores. Você só clicou aqui. Pronto. Ajuda a gente. Curte o canal aí. E se você ainda não curtiu. Eu vou dar mais uma super dica. Que eu tenho certeza que você vai curtir. Bora lá. Então. Imagina que nós temos esse layout aqui. E eu quero alterar todas as cores. Que eu achei horrível. Aqui a gente faz. Aqui geralmente a gente faz. A gente vai. Essa é a vantagem de salvar o color style ali, né? Que você clica onde. Por exemplo aqui. Esse preto aqui. Eu quero que ele vire o vermelho. Esse fundo. Aqui eu fiz de propósito. Ele tá um grupo com. Vários grupos dentro de grupos. Tá quase o Inception. Mas isso acontece, né? Quando a gente tá criando várias coisas. Esse eu vou deixar fundo escuro. E esse aqui. Eu vou deixar ele. Eu quero que os dois estejam 20% de. Tanto esse. Quanto esse. Beleza. Viu que já foi bem rápido, né? Só de ter salvo as cores ali. Já exilizou o processo. Mas pode ser bem mais rápido. Olha só. Mesmo exemplo. Mesmo grupo. Agora eu percebo. Que aparece aqui. Essa informação aqui. Selection Color. O que ele aparece aqui? As três cores que são usadas. Nesse elemento aqui. O Dark. Esse. Fire 40% lá embaixo. E o Dark 40% tá usando. Tanto no texto. Quanto na faixa ali embaixo. O que a gente pode fazer? Olha só que legal. Se tu clicar aqui. Tu não precisa nem clicar no. No grupo lá. Só vai nele. Na cor ali. E muda ela pro vermelho. Que a gente mudou lá. Pronto. Já fiz isso. A mesma coisa aqui. O Fire 40% que é o fundo. Eu não quero mais ele assim. Eu quero que ele seja o Dark 100%. E olha o mais legal. Além dessa vantagem toda. Tem mais essa aqui. Se tivesse vários elementos com a mesma cor. Por exemplo. Esses dois elementos são o Dark 40%. Então se eu clico aqui. E mudo. Ele muda nos dois. Então. Agiliza mais ainda o trabalho. Valeu.